Dinheiro, um assunto que todo mundo gosta de falar e às vezes não gosta, né? Porque às vezes você tá com pouco dinheiro no banco, não dá pra você gastar muita coisa, né? E a gente sabe que dinheiro também é um assunto no mundo dos games, porque games são caros. Isso é uma coisa que eu já falei aqui 32 milhões de vezes nesse canal, eu sei, eu sou meio chato, mas é a verdade, não tem como a gente fugir disso. E é complicado, porque às vezes você compra o jogo e você vai lá e você vê que não valeu esses 200 reais que eu gastei, não valeu esse valor, por isso que a Joinville Games quer te ajudar, quer te dar aí um lugar pra você ficar, um santuário pra você aí, pra você poder comprar os jogos e ter certeza que eles vão valer cada centavo que você gastou. E é por isso que a gente vai fazer isso mesmo, trazer aqui os 5 melhores jogos que valeram cada centavo. O primeiro jogo da nossa lista é Witcher 3. E sim, ele é um jogo de mundo aberto, eu acho que vocês esperavam que a maioria dos jogos que estiverem aqui fossem de mundo aberto, mas não é simples assim, né? Porque nem sempre um jogo de mundo aberto conta com missões secundárias legais, né? Às vezes são missões meio repetitivas, coletar 35 mil penas, 25 mil bandeiras e tal, às vezes fica meio chato, mas Witcher não é um desses jogos porque todas as suas missões secundárias são espetaculares. Todas contam com historinha, com personagens específicos que têm as suas próprias histórias, que não são só historinhas assim, ah, eu preciso que você pegue 3 folhas de ginseng pra mim e traga pra eu fazer um chá. Não, tem tudo uma boa história, tem um background assim dos personagens que faz sentido as missões que eles te pedem pra fazer, e as missões são bem variadas, né? Não fica naquela mesmice de você estar sempre ali fazendo a mesma coisa só em locais e para pessoas diferentes, né? Mas Witcher 3 consegue fazer tudo isso com uma maestria genial, além de, é óbvio, ter um jogo principal, né? A história principal do jogo, as missões principais sensacionais, né? Tudo muito bem contado, com gráficos incríveis, com um gameplay muito divertido, muito legal de você jogar e também com uma história e com um mundo gigante pra você explorar. Então é óbvio que o Witcher 3 precisaria estar aqui nessa lista, porque ele realmente vale cada centavo. O segundo jogo da nossa lista é Metal Gear Solid V Phantom Pain. E Metal Gear também é mais ou menos um jogo de mundo aberto, mas ele é um caso bem diferente do Witcher, quando você for pensar, porque o Metal Gear, as missões secundárias não são tão legais assim, não são tão divertidas, eu vou ser sincero. Eu também não tive muita paciência pra fazer elas não, elas acabam ficando bem repetitivas e tal. E até a história principal do jogo, assim, dá uma decaída ali do meio pra frente. A gente sabe que teve muito problema aí da Konami com Kojima e tal. Então, não tem tanta sim essa maestria no crescimento de história e missões secundárias como tem no Witcher 3. Mas, em compensação, no gameplay, o Metal Gear traz algo espetacular, porque cada missão do jogo pode ser feita de milhares de maneiras diferentes. Eu não tô aqui exagerando, são realmente milhares de maneiras diferentes. Então, você pode fazer aquela mesma missão 35 vezes e as 35 vezes que você fizer aquela mesma missão, que você acha legal, você pode fazer de um jeito diferente. E isso que é legal no Metal Gear, ele te dá essa abertura pra você explorar e pra você ser o mestre de todas as mecânicas. Então, você pode ir na surdina, você pode ir na loucura, você pode pegar um tanque de guerra, você pode fazer com o cavalo, pode fazer com o robô, pode fazer com a Quai te ajudando lá, atirando com a espingarda dela lá, com a sniper dela. Você pode fazer de vários e vários jeitos a mesma missão. E, apesar disso parecer, ah, mas você... Então, né, vai fazer a mesma missão toda hora. Tem esse problema, mas eu acho que essa abertura que ele te dá pra você realmente poder ir à loucura, poder fazer o que você quiser ali naquela missão, realmente nos dá esse replay, né? Você pode jogar várias vezes sem enjoar, porque você vai sempre ter um tipo diferente de coisa pra fazer no jogo. Você acaba não caindo na mesmice de, ah, vou lá fazer, então vou fazer isso. Vou lá, vou parar, vou deixar todo mundo desmaiado e tal. Não, você pode primeiro deixar todo mundo desmaiado, ir na surdina, depois ir lá, matar todo mundo com uma metrador ou com uma bazuca. Então, ele te dá essa liberdade gigante na gameplay. E eu acho que isso vale muito e isso conta muito aí pra valer cada centavo do seu dinheiro. O terceiro jogo da lista é GTA San Andreas. E sim, eu não vou colocar o GTA V aqui, apesar do GTA V ter um multiplayer espetacular, porque eu não gostei do multiplayer do GTA V, eu achei ele meio chato, meio repetitivo. Então, eu vou botar aqui o GTA San Andreas, porque eu acho que quando você vai comparar os dois jogos aí, os dois jogos principais, né? A história dos dois jogos e que eles têm pra fazer sem ser online, o GTA San Andreas é muito mais completo do que o GTA V, pessoal. Sim, e eu vou colocar o San Andreas aqui também, porque ele está disponível aí pras plataformas novas, né? Tem no Xbox One, tem no PC, tem no PlayStation 4. Então, dá pra você jogar ele ainda nos consoles da nova geração, sem problema nenhum, cara. E não preciso falar muita coisa, né? Acho que todo mundo na face da Terra já jogou GTA San Andreas e todo mundo sabe que é um jogo espetacular, com várias coisas pra você fazer, além de ter uma customização do personagem muito legal, né? Pro jogo do PlayStation 2, você pode deixar o cara magricelo, bombado, ou gordo, ou intermediário entre esses três. Então, é muito legal essa liberdade que o jogo te dá. A história principal também, não preciso dizer, é espetacular, é muito boa. As missões são muito variadas e divertidas. E também tem essas missões secundárias que são muito legais de se fazer no GTA, como sempre são, mas eu acho que o GTA San Andreas aí ainda é o Oconcur, ainda é o melhor jogo da franquia. E ele tá baratinho, né? Então, com certeza, ele vale o seu dinheiro. O quarto jogo da nossa lista é qualquer jogo da franquia Souls. Sim, seja Dark Souls, seja Dark Souls 2, seja Dark Souls 3, seja Bloodborne, seja Demon's Souls, todos esses jogos valem cada centavo que você gasta, porque ele, com certeza, vai te dar muitas e muitas horas de gameplay e ainda vai te dar um gameplay espetacular. O Dark Souls é um pouco diferente, já que a maioria deles não tem aí missão extra, essas coisas, você tem lá a história do jogo e tal, você até tem uns chefões extras que você pode fazer e tal, mas o foco do jogo é mais na gameplay mesmo e é uma gameplay única que não consegue ser reproduzida por ninguém. É uma série espetacular nesse quesito. Criou o conceito e deixou ele, tipo, já criou ele sendo perfeito, né? Só foi aperfeiçoando conforme os jogos foram passando e ninguém consegue copiar, ninguém consegue fazer algo que chegue perto do nível que é Dark Souls, além de ser um jogo gigante, né? Óbvio que se você for fazer speedrun, tem gente que consegue fazer em uma hora, mas se você jogar igual um ser humano normal, você vai gastar aí umas 24 horas, no mínimo, pra você zerar o modo normal, sem contar as DLCs, sem contar os chefões extras e tal, porque você vai ter que aprender, você vai morrer pra caramba e com certeza, cara, qualquer jogo da franquia Souls é espetacular. Eu tinha preconceito antes de jogar o Dark Souls 1, vou ser sincero aqui com vocês, mas depois que eu peguei pra jogar, comecei a jogar direito, eu fiquei viciado e eu aconselho você aí que ainda não testou essa franquia a dar uma chance e comece com o Dark Souls 1. Aproveita que saiu aí agora a versão remaster também, pro Playstation 4, pro Xbox One, pro Switch, pro PC, saiu essa versão nova, compra ela e tenta jogar pra você ver o quão bom é e o quão obra de arte é esse jogo, então, mas pode pegar qualquer um, se você tiver comprado alguma e em alguma promoção e tal, né, a Playstation deu de graça o Bloodborne aí um mês, então, vai lá, testa, que eu tenho certeza que ele vai valer cada dinheiro que você tiver, mesmo que você compre ele agora ao preço cheio ou mesmo que você não pague nada igual você conseguiu pela PSN ali, mas, são jogos espetaculares com muito conteúdo. E o último jogo da nossa lista é Red Dead Redemption 2. Pronto, não preciso falar mais nada aqui, já todo mundo falou tudo que tinha pra ser falado sobre esse jogo nas últimas duas semanas e eu não preciso falar nada, tem coisa pra caramba, eu já fiz aqui vários vídeos aqui na Joinville Games mostrando pra vocês e é Red Dead Redemption 2 e é isso aí, galera, é, compra logo, mesmo pelo preço cheio, você vai estar pagando pouco ainda, na minha opinião. Compra logo isso aí, por favor. É, mas então tá aí pessoal, esses jogos aí com certeza valeram cada centavo que você gastou, porque, cara, além de terem uma qualidade excelente, todos os jogos muito bons, eles ainda tem horas e horas aí pra você gastar jogando neles, né, o mínimo 100 horas você vai gastar em um desses jogos da lista, né, mas então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, por favor, não esqueçam que a nossa opinião não é a opinião de Deus, é a opinião só de meros mortais, então deixem aí nos comentários sugestões aí e outros jogos que vocês acham que poderiam estar aqui nesta lista, beleza? No mais é isso aí, a gente vai ficando por aqui, não esqueçam de deixar aquele joinha maroto de seguir as nossas redes sociais e se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos e é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra vocês e também um beijo que vale cada centavo.